Oi, amores, tudo bem? Hoje é dia 4 de novembro, é uma hora da tarde, tô fazendo meu primeiro almoço na casa nova, claro que eu gostaria de estar gravando, né, o que é que eu tô fazendo, mas eu ainda tô organizando a casa, então não dá, mas viram muitos vídeos falando sobre isso, tá? Tá lá minhas panelinhas no fogo, fiz feijão, tô terminando de cozinhar arroz e agora a panela da carne acabou de pegar pressão na carninha de panela. O Wesley tá ali brincando na sacada, vem pôr uma camisetinha, vem filho, e gente, tô organizando as coisas aqui, vem falar oi. Oi, oi, tudo bem? Hoje eu não fui pra creche? Ah, tu não. Não fui pra creche porque minha mãe tá organizando as coisas aqui, né? E tô organizando aqui as coisas, já comecei a guardar as roupas. Gente, eu tava esperando o montador, só vem hoje à noite, né, montar a cômoda. E aí, o que que eu pensei? Mas as gavetas, é, estão montadas, né, estão ali, ó. É só eu limpar, arrumar as roupas na gaveta, depois que ele montar a cômoda, encaixar. Gente, eu não tinha pensado nisso. Aí eu tô aqui já na organização do guarda-roupa e hoje eu vou trabalhar, bom, pelo menos agora, tira a blusa do chão, filho. Pelo menos agora no início da tarde eu tô trabalhando as roupas. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu estou organizando. Ó, essa daqui vai ser a gaveta de camisetas do meu esposo. Ó como eu tô organizando, gente. Tá dando um trabalho, mas é muito melhor. Fica muito mais organizado dessa forma. Aqui estão as calças jeans dele, que eu também tô dobrando de uma forma que eu consiga deixar mais organizado, sabe? Olha quanta calça jeans a gente consegue colocar dessa forma, ó. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem sete calça jeans. Se fosse pra cima, não dava, né? E é isso, olha, gente. Bagunça, 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 bagunça. Muita bagunça ainda. Ainda falta pintar aqui o corredor, eu vou terminar de pintar hoje. E eu acredito, gente, que hoje eu já coloco essa sala toda em ordem. E é isso, amores. Eu tô sumidinha lá no Instagram também porque a gente tá sem internet. A gente ainda não instalou a internet. Aí o que acontece? Se eu ficar usando o Instagram, fica consumindo meu pacote de dados. Inclusive, hoje de manhã, eu já consumi 80%. Então, eu tô com a anteninha de dados desligada pra não consumir muito os meus dados, né, gente? Senão, eu não fico incomunicável. Sem internet, a gente não tem nada, né? Incomunicável, eu não fico mais não, porque aqui tem sinal de celular. E é isso, gente. Meu pai tá chegando de viagem hoje. Ele tá vindo lá de Recife, passar uns dias aqui no Guarujá. E vai ficar aqui, né? Porque nós temos dois quartos, então ele vai ficar aqui. E é isso, gente. Tô aqui na maior trabalheira, mas feliz da vida. Oi, amores. Tudo bem? Hoje é dia 9 de novembro, sábado. Então, hoje tem uma semana que nos mudamos e eu não consegui fazer vídeo, gente. gravar vídeo essa semana, mostrando a organização, a arrumação, porque foi um negócio muito punk, muito intenso e não deu, gente. Ou eu focava na organização, em achar os lugares pras coisas, ou eu ia filmar, tá? Então, eu me privei de filmar essa semana todinha. Eu não fiz filmagem. Vocês vão ver que vai entrar vídeo no canal, né? No decorrer dos dias aí, antes desse vídeo aqui que eu tô postando, que eu tô falando hoje. Ou não. Pode ser até que eu poste esse vídeo antes, mas acredito que não. E vocês vão ver que, tipo, vai aparecer o vídeo até o sábado da mudança, que foi sábado postado. E depois não vai aparecer mais nada, gente, porque realmente foi uma semana de luta, mas, graças a Deus, passou. Estamos bem estabelecidos agora, graças a Deus. Eu terminei a... nós nos mudamos no sábado. Eu terminei a organização da casa na terça. Eu digo organização, né? Ainda faltam algumas coisas, mas poucas coisas eu vou mostrar no decorrer do dia pra vocês. Porque eu já vou vlogar o dia. E... Eu digo organização, na terça-feira eu acabei a organização e limpeza. Foi o dia que eu limpei. A gente tava muito suja, a semana toda eu colocando tudo em ordem. Tava muito sujo. Não, eu acho que eu cheguei a filmar um pouco, viu, gente, da organização. Eu acho, eu não tô lembrada. E... Foi o dia que... Testa-feira foi o dia que eu varri, passei pano em todos os quartos, lá dei os banheiros. E, assim, aí ficou tudo muito limpinho, ficou tudo muito impecável. Mas a organização ainda tá faltando algumas coisas, principalmente... Principalmente não, na sala, né? Ainda tá faltando trazer algumas coisas também de lá da outra casa, como as cadeiras, né? Da mesa que ficou na sala, que vocês vão ver. E, gente, olha a minha cara. Eu não acordei agora. Agora deve ser 10h30 da manhã. Eu tô acordada desde as 20h. Na verdade, tô acordada desde as 20h30. Tô de pé desde as 20h da manhã. Mas eu ando muito cansada, gente. Eu tô naquela fase de adaptação. Não só eu, como meu esposo e meu filho. A gente tá naquela fase de adaptação. Tudo é muito novo, né? A gente... Eu organizei as coisas todas nos seus cômodos, nos seus lugares. Ainda faltam alguns itens pra me ajudar nessa organização, né? Mas é tudo muito novo pra gente, né? E a casa aqui é grande, né? Aliás, o apartamento aqui é grande. É bem maior que a minha casa. E a gente tá nessa fase de adaptação ainda. Eu tô sofrendo um pouco com relação à roupa. Porque meu pai veio aqui pra cá. Meu pai mora em Recife. Pra quem não sabe, meu pai mora em Recife. Ele veio pra cá passar alguns dias. Ele chegou na segunda-feira e ele vai embora na quarta-feira. Então, assim, eu tive que lavar algumas roupas do meu pai. A gente não tem... Assim, pra secar roupa aqui, gente. Não é como no quintal lá da minha casa antiga. Não, não é. Porque eu estendia. Tinha dois varais. Eu estendia, tudo secava. E aí, aqui tem o espaço da varanda, né? Que é aquela ali. Tem até umas roupas ali que vocês estão vendo. E eu comprei o varal de chão, que eu ponho na sacada também. Mas, como meu pai tá aqui... As roupas dele acabam que estão ocupando o espaço das roupas nossas, né? De secar. Enfim, gente. Então, assim, eu tô tendo um pouquinho de dor de cabeça com relação à roupa. Porque o tempo tá ruim desde terça-feira, se eu não me engano, gente. Acho que desde terça ou quarta-feira que tá chovendo aqui. Que não tá fazendo sol. Então, as roupas estão demorando pra secar. Mas, fora isso, tá tudo ok. Tá tudo ótimo. Fora essa minha cara de cansada também. Tá tudo ok. Tá tudo ótimo. Eu... Estamos nos adaptando, né? O Edson já se adaptou. Já tá dormindo. Só que, assim, ele dorme a noite toda. Ele dorme super bem. Só que aí ele tá no meu ritmo, né, gente? Ele vai dormir tarde. Ele tá indo dormir tarde. Eu tô indo dormir todos os dias por volta de uma, uma e meia da manhã ainda. E acorda sete, sete e meia da manhã. Então, tá pesado, gente. Tá difícil, mas vai passar. A partir de semana que vem vai ser uma nova rotina. Que eu vou falar pra vocês no decorrer do dia. Deve ser uma nova rotina pra ele. Que ele vai voltar e ir pra creche. Vou falar agora já. Mas vai meio período. Ao invés dele entrar sete e meia da manhã. Ele vai entrar meio dia e meio. E vai sair às dezesseis e trinta. E... E aí eu vou pro salão. Né? E espero ele sair da creche. E voltamos pra casa. Então, a partir de semana que vem vai ser assim. Até dezembro. Que é o encerramento das aulas. Sobre meus treinos. Eu voltei a treinar na semana passada. Fui treinar quarta, quinta e sexta. Treinos intensos, maravilhosos. Quem me acompanha lá no Instagram. Que é isso aqui que eu vou deixar na tela. Ficar vendo as fotos. Tá vendo tudo. Eu também tô um pouco ausente do Instagram da gente. Como eu tô falando pra vocês. Né? Eu tô em fase de adaptação. Então, é tudo novo. É tudo diferente. E eu tô focando na organização. E me adaptar. Pra depois começar as filmagens. Normalmente com vocês. Mas aí hoje eu decidi vlogar. Porque hoje eu não vou sair. Hoje eu vou ficar em casa. E decidi vlogar o dia pra vocês. Não comecei a vlogar cedo. Por quê? Porque hoje era dia de agendamento. Numa clínica que eu faço ultrassom anualmente. Que é o check-up anual que a gente tem que fazer, né? E o meu convênio só me permite fazer agendamento desses exames. Uma vez no mês. E esse agendamento era pra ser no sábado passado. Mas sábado passado foi feriado, né? Feriado de finaço. Oi filho, o pai foi dormir. E então ficou pra hoje. E aí eu estou desde as oito horas da manhã. Ligando incansavelmente para agendar, né? Pra não ficar sempre. Se eu não agendasse hoje. Eu só agendaria em dezembro pra fazer em janeiro. Porque eu agendei hoje pra fazer em dezembro. E aí eu consegui. Agora. Consegui falar com a atendente agora dez e pouco da manhã. Mas graças a Deus consegui agendar. Essa é a ultrassom. Ultrassom da mama. Ultrassom intravaginal. E ultrassom do abdômen total. Bom, gente. É isso. Eu vou mostrar aqui o dia pra vocês. Tô ali com a mesinha ali cheia de louça pra guardar. Tem louça pra lavar também. Olha lá. E eu preciso fazer comida bem rapidinho. Porque meu esposo vai trabalhar agora meio dia. Ele vai sair daqui mais um pouquinho. E eu também tenho que descer com esse vídeo pra ela fazer xixi e cocô. E... E é isso, gente. Vem, vem, vem passar o dia com a gente. Que hoje vai ser bem bacana.